Oi gente, eu sou Thiago Leifer falando mais uma vez ao lado de Caio Ribeiro para transmitir as emoções do futebol para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Os companheiros vão chegando Mando direto Levote do goleiro Abedi Pelé Ele arriscou no meio da rua E assustou o goleiro No replay dá pra ver que ele olhou pro gol Antes de bater, não arriscou de qualquer jeito não Ele tem confiança pra bater de fora Tiago, mesmo quando não marca Ele costuma levar a perigo Entrou com mais vontade e ficou com a bola César Jogo pela lateral Entrou com vontade Mas pegou só a bola Abedi Pelé Esse tipo de troca de passe Só pode ser ordem do técnico Tem espaço pro cruzamento Bola aberta na lateral Valeu o esforço pra fazer o corte Vai conduzindo a bola pro ataque Abedi Pelé Se jogar na área é perigo Fim de primeiro tempo Nem um gol por enquanto Caio, acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo Nem a gente aqui na cabine, Thiagão O jogo tá horrível Tá ruim mesmo A bola já tá rolando no segundo tempo Belo lugar pra roubar a bola Sai a bola É escanteio Caio Ribeiro Que já teve seu dia de goleiro Quer ver a defesa de novo É difícil jogar ali embaixo das traves E o Thiagão Mas ele foi muito bem Esse goleirão pega muito E a gente conta a história pra vocês Bateu de cabeça E bola perigosa E foi bem o goleirão Abedi Pelé Devolveu rapidinho Vai levando a bola pro ataque O time tenta a jogada ali na lateral Tá parecendo handball Vão tocando a bola perto da área Linda jogada Se ele acertasse Seria lindo Se ele acertasse Não acertou Ótima tabela por ali O juizão pegou um desvio Antes da bola sair Tá aí o jogador Vai entrando em campo E parece animado Pra tirar o empate Do placar Abedi Pelé Ele tava sozinho por ali Mas chegou a ajuda pelo meio É só cruzar Devolveu a bola Cruzamento na medida Bola na área Cruzou no capricho Olha que boa chance Olha o poleio E entrou Gol Um gol que tava no roteiro Caio Ribeiro Completamente O time é mais forte E tá criando as chances Era só uma questão De acertar uma jogada Vem gol Nunca é demais Tá aí por outro ângulo Foi só no segundo tempo Mas o placar Está inaugurado Abriu bem o jogo Ele não tá sozinho não O juizão pegou a falta ali Amigão Aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho Aí é pedir pro juiz Marcar falta Não faz muito sentido Dar um carrinho assim Né Tiagão É pedir pro árbitro Marcar falta Não tem jeito Ele tá saindo de campo E a gente pode rever O gol que ele marcou Olha aí o replay Acertar o goleio Já era difícil demais Tiago E ele ainda conseguiu Acertar o cantinho esquerdo Foi um golaço O jogador entra no segundo tempo Com o time em vantagem Vai ter tranquilidade pra jogar Ganhou de cabeça Absolutamente Nenhum problema pro goleiro Disputa pela bola no corpo Maravilha de interceptação no meio Boa, tem Foi embora pela linha de fundo Tiro de meta O apito final vai se aproximando E nada tá definido por aqui Saiu um, dois Troca de passes Pra tentar envolver o adversário Pode abrir a bola na direita Nada de falta Dividida limpa Se作 for na direita Não sei se eu estou Se作 for na direita Toma Já era muito E não acho que bater de primeira fosse a melhor opção, Tiagão. Ele podia ter dominado a bola. Fim de jogo com vitória pela contagem mínima, 1 a 0. Caio Ribeiro, a zebra veio, olhou, sorrateira, mas decidiu ir embora. A expectativa hoje, Tiagão, era de uma partida mais fácil. Acho que o time passou sufoco. Tchau, tchau.